A gente aqui do Maranhão, a gente já estava sem esperança de ver um estado melhor. Mas parece que isso está mudando, né? A gente encontrou agora um governador que realmente está trabalhando por nós e está nos defendendo. Vamos levando aqui para a conversa a bandeira do Maranhão no peito. Então ela é uma bandeira que expressa bem a alma do nosso povo, né? E é por isso que estou aqui com a bandeira do Maranhão, que realmente eu faço tudo para honrar. Porque eu acredito que super-herói de verdade não é aquele que coloca uma capa e sai por aí voando. É aquele que com os pés no chão consegue conquistar um povo e cuidar dele. E é isso que o Flávio Dino está fazendo. Eu fiz o máximo que eu pude, tenho feito o máximo que eu pude, muito trabalho. Um trabalho sério, mudanças reais aconteceram. E agora eu estou indo na convenção e eu espero conhecê-lo. Agradecer por tudo que ele tem feito por nós. Essa convenção é movida a sonhos, pessoal. E a única coisa que eu vim pedir a todos vocês aqui é que vocês não percam a esperança e a fé. A fé é fundamental para a gente realizar os nossos sonhos. Povo que nunca teve chance, que nunca teve voz, que nunca teve oportunidade sendo olhado pelo governo do Maranhão. Essa é a mudança. Porque acabou o tempo do Maranhão ser governado por uma, duas ou três famílias. O Maranhão é governado para todas as famílias do Maranhão. Um dia e três famílias do Maranhão.